Fala aí galera, vizinho tá falando JP e hoje eu vou tá trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero tá mostrando pra vocês algo incrível que conseguiram fazer aqui no jogo Sério, é algo fantástico mesmo porque mistura o Roblox com um pouco de realidade Vocês vão entender melhor o que eu tô dizendo daqui a pouco, beleza? Mas antes eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então deixa muito like mesmo aqui embaixo porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? E se inscrevam aqui no canal também caso você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, tá? Pessoal, eu já tô aqui no Roblox e olha só que fantástico Vocês tão vendo o meu personagem ali normal em 3D Porém, o mapa do jogo em si, ele é completamente em 2D Isso tudo criado no Roblox, é algo realmente fantástico porque misturou realidade, né? Por causa dos desenhos que são realmente feitos na vida real por crianças O que faz ser mais incrível ainda E também misturado aqui com o Roblox, né? Então eles fizeram isso, ficou... juntou, né? Os dois e ficou incrível, cara Sério, vamos tá andando aqui então E vocês tão vendo que o desenho realmente é o relevo do jogo As estruturas do jogo, né? Eles fazem parte, ó Vocês tão vendo que pra subir na montanha você tem que pular e tudo mais Então é fantástico, cara Vamos tá indo então E olha só, tá falando aqui pra gente apertar espaço duas vezes Que a gente consegue tá pulando mais alto E eu tô num lápis aqui e agora eu tô indo pra outro desenho, mano Que da hora, não Meu Deus, já morri aqui Vocês viram que eu não sou muito bom, né? Eu tenho que apertar espaço aqui mais algumas vezes Em vez de só uma, beleza Vamos subir aqui então esse relevo E olha só Meu Deus, tá... tem uma casa aqui Será que... Ah, tá, a gente tem que pular aqui em cima E tem uma saída aqui pelo telhado Boa Meu, que da hora, cara Que da hora Vamos vir aqui então, ó Tem uma escadinha Vamos pular aqui pra tá descendo Cair certinho, hein? Agora vamos pular no lápis de novo Ó o lápis aqui E vamos pro próximo desenho que é uma árvore, né? Vocês tão vendo que tem bastante árvore desenhada Subi aqui a montanha Tem fumaça ali, olha a impressão minha Calma, pode vir aqui? Beleza Mais uma árvore E vamos lá Tô indo pro próximo level Mas cada desenho aparentemente é um level como se fosse Ah, mano, eu já errei Vamos tentar de novo Eu tô errando muito esses pulos Meu Deus, boa Eu esqueço que eu posso pular duas vezes, galera Meu, eu tô acostumando ainda com os controles Vamos ver se dá pra subir na árvore Não, não dá A árvore, claro que também, né? É, não ia dar pra gente Não tem galho a árvore É basicamente folhas mesmo ali nessa árvore Pelo menos desenhada E agora a gente tem que vir aqui do lado Pular duas vezes E passar pra cá Beleza Mano, que da hora A gente vai subir pro próximo desenho agora Nossa, sensacional Calma, eu vou tentar subir aqui Vamos lá Dois pulos Beleza, agora pula pra cá Boa, mano Olha que da hora Tem fogo, ó Tá mostrando que aqui é fogo Então a gente não pode cair Eu tenho que cair num negocinho preto ali, hein? Vamos lá Boa Agora já vamos pular aqui pra cima, hein? Ó, vamos subir essa montanha Essa montanha alta Essa montanha alta E eu vou ter que me jogar pro próximo desenho Caraca Será que eu consegui? Uou Deu até um frio na barriga agora, pessoal Não sei agora se eu tenho que vir pra cá Vamos ver se dá pra subir aqui Se dá pra escalar Aparentemente não Então a gente vai ter que descer Aqui mesmo, hein? Eu tô com medo Eu não sei porque Eu tô com uma sensação de que não vai dar certo Vou pular Vou pular Vou pular Uou Meu, eu tô indo muito aleatório Tô me jogando assim Sem saber o que tem Depois, né? Vamos ver se dá pra vir pra cá Não dá, né? Então não tem nenhum desenho pra aquele lado É pra cá mesmo Dá pra subir aqui a escada? Mano Que da hora Dá pra subir aqui a escada Mas eu vou pular ela Pra ser mais rápido E tem Nossa, que legal Tem uma pessoa na janela Falando ali que o sol é perigoso Ficar muito perto do sol Então Eu acho que é um aviso Pra gente não chegar muito perto, né? Então eu só vou pular aqui Ah não Eu caí no balão da fala Calma Boa Ufa Bem sei que eu ia morrer Porque ele tá falando que não pode chegar perto do sol Né? Porque, sei lá Vamos descer então aqui E ver onde esse negócio vai dar Um túnel embaixo da casa mesmo Olha a impressão minha Mano Que demais Que demais Vamos continuar descendo então, pessoal E agora? Mano Eu vou cair de novo Sempre que vai cair eu não sei onde Eu acho que eu vou morrer Mano Vamos ver aqui Dá pra passar por baixo? Dá Boa Isso aqui é só Acho que é só matinho mesmo, né? Vamos vir aqui Pula pro lápis Uou Boa E agora tem mais Um desenho Só que agora é um desenho colorido, mano Que da hora Olha que bonito, galera Desenho é melhor Mano É sério Eu não sei desenhar Eu não sei desenhar Isso aqui é fantástico Eu queria ver se dá Mano Imagina se desse pra subir nesses galhos, né? É um desenho colorido, né? Vocês viram? Começou meio preto e branco Agora já começou a ficar colorido Muito bonitinho o desenho Caraca Tem até animação de água Mano Que bonitinho, cara Que bonitinho, galera Sério Bem legalzinho mesmo Tá Tá falando que a gente tem que pular na montanha Aparentemente, hein? Olha, agora Diminuiu aqui a imagem Que de... Nossa Que demais Que demais Tá escrito ali em cima Que vai chover, pessoal, mano Que da hora Vamos pular então aqui E agora, mano? Será que eu tenho que cair ali no rio? Ai, nossa Sim, eu tinha que vir no rio Caraca, mano Nossa, deu sorte Deu sorte Agora eu tenho que pular aqui essa árvore Eu caí no... É meio que eu fui levado pelo rio Agora que eu entendi aqui Vamos pular então em cima da casa No telhado Aqui, ó Tem a chaminézinha As nuvenzinhas ali Opa, calma aí Vamos subir de novo na casa? Porque eu esqueci um detalhe A gente tem que vir pra cá, ó Tem como se fosse um lápis jogado aqui Pra gente ir pro próximo desenho, né? E o legal é que como foi... Nossa, eu morri É que como foi pessoas mesmo Crianças, né? Que desenharam essas imagens Que a gente tá passando aqui no Roblox Aparece também o nome da pessoa que criou Por exemplo Esse próximo desenho foi criado pelo Xantum2, né? Mano, que da hora Vamos ver se dá pra subir na nuvem Ai! Eu não sei o que eu tô fazendo, galera Eu não sei Eu tô indo meio mal agora Calma Calma, eu vou pensar aqui O que a gente pode fazer Ó, tem uma nuvem ali Ah, entendi Acho que a gente vai ter que ir por cima, talvez A gente vai ter que ir por cima Boa, consegui A gente tem que subir na nuvem mesmo, né? Olha só que massa Olha aqui Mostra até a pessoa ali segurando o desenho atrás Incrível Cara, incrível A ideia que o criador disso aqui teve, né? De juntar vários desenhos infantis e tudo mais Ah, olha só Não dá pra passar aqui, ó A borda do desenho não deixa a gente passar Então a gente vai ter que subir na nuvem de novo Eu acho, né? Eu espero Vamos lá, vamos ver se dá pra subir Ai, boa A gente sobe aqui na nuvem E a gente vai ter que se jogar, hein? A gente vai ter que se jogar meio que pro outro lado, hein? Boa, caí na mão aqui da pessoa, mano Que da hora E agora tem um unicórnio que foi criado pelo Warrior Princess Girl 9, mano Caraca, que desenho da hora Gostei Gostei mesmo desse desenho Ai, ele me empurrou Não O unicórnio me empurrou ali Não sei se vocês viram, mano Que legal Vamos continuar então Vamos continuar aqui Vamos passar pela asa do unicórnio E vamos ver onde esse desenho vai dar, pessoal Tem uma arvorezinha aqui Dá pra pular a árvore? Dá pra subir em cima da árvore dessa vez E agora é mais um desenho colorido E vamos ver, ó Tem um carrinho aqui Bem-vindo a Doodle Land Que é o nome do jogo pra quem não sabe Do-do-do-do, né, mano? Vamos subir aqui Dá pra subir aqui nessa placa? Será? Calma aí Vamos tentar Ai, não deu Não deu muito certo Ah, dá pra passar pela rua? Não dá Eu vou ter que subir no prédio De algum jeito Não sei como Mas a gente vai ter que subir no prédio Vamos lá Ah, boa Aí, boa Tem que fazer um parkour aqui no meio da cidade Como vocês estão vendo A fumaça saindo aqui do prédio E vamos pular, hein Próximo desenho Ah, nossa Caraca Que desenho bem feito Mano, que bonito, galera De verdade Olha que lindo esse desenho Mano, é uma casa assim Antiga, aparentemente, né Ó, que doido Vamos fazer parkour por ela aqui também E vamos ver onde vai dar Tem um cemitério e alguns carros aqui Como vocês estão vendo Eu só tô passando de boa Acho que a gente vai ter que pular em cima do carro E agora Vamos lá Vamos pular pro próximo desenho Que é o Nether Nether tá escrito ali Alguma coisa assim E agora Diminuir um pouco o zoom Tem um dinossauro Que da hora Tem um dinossauro Tô em cima do dinossauro agora O próximo parece ser Algumas pessoas Eu acho que é de algum anime Talvez Não sei Vamos dar uma olhada Vamos passar aqui com cuidado Ah, boa Passa aqui pela cabeça dos carinhas mesmo E vamos pular pro próximo, galera Mano, que demais Agora o próximo é um carinha com uma Um negócio na cabeça, né Pelo que eu tô vendo Olha, tem um obstáculo ali embaixo agora Começar a piorar o negócio Vamos só Desviar aqui E pular aqui Agora tem um bode Vamos ter que fazer parkour aqui entre o chifre Nossa, mano A galera desenha muito bem Eu tô impressionado, mano Eu não sei desenhar de jeito nenhum E agora daqui Algumas ferramentas Caraca Fantástico Fantástico Vamos lá Agora só pular aqui Não, tô preso Não tô não E agora Acabou Mano, eu não acredito que acabou Galera, tava tão da hora, velho Tava tão incrível Esses desenhos Eu quero voltar, mano Eu quero voltar Porque tá demais, mano Tá demais Eu acredito que eles vão tentar fazer uma segunda parte, né Porque agora que essa ideia Começou a ser desenvolvida A galera viu que isso é possível no Roblox Muita gente vai começar a criar, galera E tem que criar mesmo Porque é um negócio legal Porque é um mapa que você não cria sozinho Você junta desenhos de pessoas Que você manda lá no Twitter Ou no qualquer lugar que você quiser E junta esses desenhos E faz um mapa no Roblox com isso, né Então mistura arte com Roblox E vida real ao mesmo tempo Eu achei fantástico, cara Eu recomendo muito vocês jogarem Eu vou deixar o link aí na descrição Porque tá demais Vocês vão se divertir bastante Por mais que o mapa ainda tá pequenininho Mas com certeza em breve vai estar sendo atualizado E eu acredito que vocês também podem estar Enviando o desenho de vocês Pra aparecer nesse mapa, né Mano, é como se crianças tivessem feito, né O Roblox, né Mano, é algo fantástico Eu curti demais Se vocês gostaram também, pessoal Deixa muito joinha mesmo nesse vídeo Compartilhem com os amigos de vocês E bora tentar bater uma boa meta de likes, pessoal Então eu conto muito mesmo com o apoio de vocês, tá Se inscrevam aqui no canal Caso você ainda não for inscrito E ativem o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza Porque o YouTube tá bugado pra caramba Então ativem o sininho Assim vocês não correm o risco De perder os vídeos assim que eu posto Então ativem o sininho Que é muito importante mesmo, beleza Me segue lá no Twitter e no Instagram Porque por lá eu tô sempre conversando com vocês Então se você quiser trocar uma ideia comigo É só você me chamar lá no Twitter e no Instagram Que rapidinho eu respondo, tá, pessoal Então é isso Vou ficar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui